Seu rei da selva no parque do campeonato Que liga o fim de santo, vou de ir pra essa beleza Quando brilhou que a história e brilhou meu fortaleza Quando brilhou que a história e se criou meu fortaleza Beleza, abençoe, 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 abençoe Nunca me esqueça, eu te amo pra caralho Sempre é da dor do campo, sempre mostra a natureza Vem lá de casa, copa, cora e traça Vem lá de casa, copa, cora e traça Com a presa, meu herói Vamos, seu tricolor de ação 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 Ale, meu irmão, do amor Que liga o fim de santo, vou de ir pra essa beleza Quando brilhou que a história e se criou meu fortaleza Quando brilhou que a história e se criou meu fortaleza Ale, meu irmão, do amor Nunca me esqueça, eu te amo pra caralho Sempre é da dor do campo, sempre mostra a natureza Vem lá de casa, copa, cora e traça Eu sou tricolor de ação Vem lá de casa, copa, cora e traça Eu sou tricolor de ação Vem lá de casa, copa, cora e traça 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 Quando brilhou que a história e se criou meu fortaleza Quando brilhou que a história e se criou meu fortaleza Vem lá de casa, copa, cora e traça Vem lá de casa, copa, cora e traça Amor, seu piccolo de ação Amor, seu piccolo de ação Amor, seu piccolo de ação Amor, meu campeonato Meu leão, não vou te abandonar E contigo estarei lá onde vou jogar Jovem, meu leão, pra ser campeão Que no fim do ano eu quero festejar Estamos com você, meu leão, vamos vencer Que tua torcida vai te apoiar Amor, meu leão, pra ser campeão Que no fim do ano eu quero festejar Meu leão, não vou te abandonar E contigo estarei lá onde vou jogar Jovem, meu leão, pra ser campeão Que no fim do ano eu quero festejar E contigo estarei lá onde vou jogar E contigo estarei lá onde vou jogar E contigo estarei lá onde vou jogar Vale, 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 valeu Contigo estarei lá onde vou jogar Fortaleza da cruz a função, é o maior do Chico Amado O peito do meu chão, o meu chão, o meu chão A cara já tem que continuar, a cara já tem que ser feita Só a cor e o meu chão, o meu chão, o meu chão A cor e 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 a cor A alegria do meu chão, o meu chão, o meu chão Cantamos, Fortaleza do meu chão, o meu chão Cantamos, Fortaleza do meu chão, o meu chão